Essa semana eu postei um vídeo no meu Instagram, a galera achou um vídeo super cinemático, compartilharam bastante, vou deixar um trechinho aqui pra você ver se você ainda não viu. Depois de 7 anos vendendo brigadeiros, eu posso dizer que eu tenho nas mãos o método claro, seguro e a prova de falhas pra que qualquer pessoa consiga fazer o brigadeiro campeão de vendas sem nem precisar sair de dentro de casa. Até pouco tempo atrás, a nossa profissão era vista como algo menor, que era só escolhido. E é sobre esse vídeo que a gente vai falar hoje, eu vou explicar todo o processo de gravação, como é que a gente fez e como é que foi o processo. WhatsApp Guys, meu nome é Gabriel Doria, sou videomaker profissional e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como é que foi o nosso passo a passo, tá bom? Vou dar um overview de como a gente fez toda a gravação desse vídeo, desse trechinho que eu acabei de mostrar pra vocês. Esse vídeo inclusive tá disponível aqui no canal, tá bom? Só digitar Cinematic Trailer do CIS, que é o nome da cliente, né? Vocês vão poder ver o vídeo ali na entrega, belezinha? Então eu quero passar, falar um passo a passo com vocês de como é que a gente fez a gravação, certo? Então é o seguinte, antes da gente começar a gravação daquele vídeo, eu pedi pro cliente me mandar o roteiro, tá bom? Que eu queria ler pra já ter as ideias de tudo que a gente ia fazer, certo? De tudo que a gente ia precisar de takes, sobre os equipamentos, a iluminação que eu ia levar, se ia ser um take mais animado, ou se ia ser um take um pouco mais sério, um vídeo um pouco mais sério. Então eu pedi o roteiro antes pra gente conseguir fazer o alinhamento, certo? Com esse roteiro, eu joguei ali no meu Evernote e eu comecei a escrever alguns takes que eu achava interessante pra ter junto com o roteiro. Por quê? Um vídeo ele é muito chato quando ele fica só a pessoa falando igual eu tô aqui de frente pra vocês e fica tipo 5 minutos, 10 minutos só a pessoa aparecendo na tela e fica chato. Então quando a gente tem os famosos B-Rolls, que são os takes complementares, esse vídeo ele fica muito mais interessante. E aí eu fui anotando na frente de cada frase o que eu julgava ser interessante, o que eu queria colocar no meio e tudo o tal, pro vídeo ele ficar mais dinâmico. Feito isso eu já tinha uma noção dos equipamentos que eu precisaria levar, certo? Da iluminação que eu precisaria levar, eu vi que era um vídeo um pouco mais sério. E aí a gente foi fazer a gravação, eu levei os equipamentos ali que eu vou passar com vocês. A primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, lá é um local muito espelhado, onde o sol incide diretamente ali onde a gente ia fazer a gravação. Então o que a gente fez, a gente fechou as cortinas, passou um blackout na frente, que é aquela, tipo um tapume, né? Aquela cortinona preta, que é pra não incidir luz, tá bom? Então você pode fazer isso com o rebatedor também, só que a gente teria que levar um monte se fosse esse o caso. Como eles já tinham o blackout, facilitou a nossa vida, a gente só fechou tudo e não incidia mais luz nenhuma. A gente ficou ali mais ou menos uma hora e meia pra fazer só a montagem, tá bom? Pra gente tirar toda essa parte da iluminação externa, porque eu queria uma iluminação 100% controlada, pra gente não ter variação, já que a gente ia gravar ao longo do dia, certo? Aí depois que a gente fez isso, eu comecei a testar a iluminação principal. Coloquei a blackmagic no teleprompter, fiz a posição ali, a gente mexeu algumas coisinhas do cenário, colocava uma planta, não ficava legal, eu tirava, colocava outra coisa, não ficava legal, eu tirava. Arrumamos o fundo lá do cenário, até a gente achar o cenário ideal, como é que ia ficar bonito. E depois disso, eu posicionei minha câmera secundária, que foi a 7.4, tá bom? Com uma 85mm. Então a gente gravou na câmera principal, que era a blackmagic, com uma 16mm f1.4, tá bom? A gente gravou com uma lente da Sigma, 16mm f1.4. E a câmera secundária, a gente utilizou uma a 7.4 com uma lente 85mm f1.8, tá bom? Eu usei filtro ND na 7.4, na 85mm, por quê? Porque como eu queria um desfoque de fundo bem intenso, se eu deixasse a lente em 1.8, na abertura 1.8, ia estar dando muita luz, e eu não queria muita luz. Então, para eu não ter que fechar a abertura, eu coloquei um filtro ND e deixei a abertura bem aberta. Dessa forma, eu consegui regular certinho, deixei o ISO baixo, e a gente conseguiu uma cena com aquele tom ali que vocês viram. Depois de iluminação, a gente utilizou três pontos de iluminação, tá bom? A gente utilizou uma key light, que é essa iluminação onde vocês me veem aqui, certo? Onde a gente preenche uma parte do rosto e deixa a outra parte do rosto desfocada. E aí, qual que é a sacada para você fazer uma key light mais dramática daquele jeito? Seguinte, quando a gente coloca a câmera aqui, a câmera está batendo desse lado do nosso rosto, e a gente quer uma parte mais cinemática. Então, eu estou imaginando assim, eu não estou de frente aqui para a câmera, eu estou mais lateral aqui, certo? Porque ela estava com uma câmera de frente, só que tinha uma outra, né? 85mm. Então, vamos pensar que a outra estava nessa posição. Ou seja, ela vai estar nesse ângulo aqui. A ideia é você não colocar a luz principal do jeito que está aqui. No meu caso aqui, eu não quero gravar um vídeo dramático, né? Eu estou fazendo uma videoaula. Eu não coloco a minha luz principal aqui, minha key light aqui. E eu coloco do lado oposto. Ou seja, se a minha câmera está nessa posição, ela está me gravando dessa posição, eu coloco a key light nessa posição. Ou seja, essa parte aqui do meu rosto vai ficar iluminada e essa parte aqui vai ficar com sombra. É basicamente isso que está acontecendo aqui agora, só que o contrário, certo? Porque daí eu gero mais profundidade aqui na minha cena e a gente deixa mais cinemático, certo? Esse foi o nosso primeiro ponto de luz, porque eu utilizei uma key light a 45 graus contra a minha câmera principal. Então, a câmera principal estava aqui. A secundária a 45 graus da câmera principal. E a minha key light a 45 graus contrário da minha câmera principal, certo? Para a gente ficar com essa diferença aqui entre a câmera secundária e a minha key light, certo? Deu para entender, né? Segundo ponto de luz, eu utilizei uma luz de recorte, que é exatamente essa luz que está me iluminando aqui agora. Vocês podem ver que ela está dando um recorte aqui, ela está iluminando a minha cadeira e ela faz uma diferença bem grande. Vou desligar para vocês verem. Ó, se eu desligar, olha como é que fica sem profundidade. Eu fico meio que colado com o fundo, tá bom? Então é interessante a gente ter essa luz de recorte aqui. Quando eu ligo ela, ela realmente recorta o nosso objeto do fundo da cena e isso é bem importante. Eu utilizei um branco quente, tá bom? Eu esqueci de mencionar, na minha luz principal aqui, light, eu usei 5500 Kelvin, que foi aquele branco frio. E na minha luz de recorte, na minha hair light, eu utilizei 3200 Kelvin para deixar esse branco quente, igual vocês estão vendo aqui, certo? Porque ele dá esse... Tá vendo aqui, ó, que fica um tom mais dourado na minha pele? Ele dá esse daqui e ele me recorta no fundo. Eu não fico muito como se eu tivesse colado no fundo, ele dá esse recorte. E aí, onde é que fica essa posição? Ela fica contrária à minha key light, tá bom? Então, por exemplo, lembra que eu falei pra vocês que a key light, ela vinha desse lado aqui? No caso, luz de recorte, ela vinha do lado contrário. Que é exatamente isso daqui que tá acontecendo aqui agora, só que invertido, né? No caso, a minha câmera, vamos imaginar lá, naquele cenário. A minha câmera secundária tá aqui, então ela tá fazendo esse ângulo aqui. A minha key light tá aqui, que tá pegando esse ângulo, e a minha luz de recorte tá lá atrás, nesse ângulo aqui, certo? Exatamente isso daqui que vocês estão me vendo agora, só que invertido, pra gente dar um tom mais dramático pra cena. E a terceira iluminação, eu utilizei um Sokane X25, bem fraquinho, branco quente, bem fraquinho, lá no fundo. Por quê? Porque como a gente tem uma profundidade de campo muito alta, o fundo tava muito escuro. Eu desliguei todas as luzes da casa, e o fundo tava muito escuro, muito dark, então a gente tava sem informação. Eu liguei o branco quente lá no fundo, só pra gente conseguir enxergar as sombras. O objetivo ainda assim era ficar escuro, só que que a gente conseguisse enxergar o cenário como completo. Lembre-se que quando você vai gravar, fazer alguma coisa low light, é low light e não no light, tá bom? Sempre precisa ter iluminação em tudo, por mais que ela seja mais fraquinha, é necessário ter iluminação. E aí eu coloquei um ledzinho, só como um practical light mesmo, nem um practical light na verdade, né? Porque ele tava escondido, mas eu coloquei um ledzinho atrás dela, que ele fazia tipo uma auréola em volta dela e ficava bem bonito, tá bom? Isso daí, todo contextualizado com o cenário dela, que tinha referência com cozinha, tá? Ela fala sobre brigadeiro, então o cenário a gente gravou ali na cozinha. Aí a gente usou o teleprompter, né? Pra ela falar, pra ela ler todo o roteiro ali, colocando um lapelinho, não tinha problema nenhum colocar o lapelo naquele estilo. E a gente pediu pra ela falar bem pausado, porque como ia ser um vídeo mais dramático, a gente pediu pra ela fazer um pouco mais pausado, falando mais lento, que dava um pouco mais de ênfase. Ela é bem enérgica quando ela vai gravar, então a gente pediu pra ela fazer um pouco mais pausado. E outro detalhe com relação à roupa, é, ela ia colocar um tipo de roupa que a gente pediu pra ela trocar, que ela usa roupa bastante colorida. A gente pediu pra ela usar tons mais neutros. Então, no caso ali, um branco, um preto e esse azul que vocês vão ver ali da roupa dela, tá? Que a gente pediu pra ser tons mais neutros pra não ficar muito gritante, porque a gente quer fazer uma coisa dramática, cinemática. Se a gente usar, por exemplo, um rosa, um verde, muito chamativo, a gente quebra um pouco desse estilo, tá bom? Então, basicamente, a composição pra gente fazer a gravação foi essa. E aí, na edição, quero que vocês vejam aqui comigo agora, ó, essa daqui foi minha timeline, eu editei no DaVinci Resolve, poderia ter sido no Premiere também, não tem problema algum, tá bom? O programa não vai fazer diferença, a única coisa que faria diferença gigante aqui é com relação ao Color Grading, tá bom? O Color Grading, eu recomendo mesmo que se você quer fazer algo mais profissional, que seja aqui no DaVinci Resolve. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui com vocês pela minha timeline, tá bom? Então, é o seguinte, aqui a gente utilizou um texto com o nome dela, na hora que ela fala, onde ela começa a falar, ela nem se apresenta na verdade, né? Só que a gente colocou aqui, ó, detalhe, sem nada muito chamativo, a gente utilizou aqui a Montserrat, tá bom? Que é uma fonte mais neutra, a gente utilizou a regular, que é pra ela não ficar muito grossona, muito bold, a gente dá mais essa sensação cinemática. E o efeito é o efeito de desfoque, ó. Ele desfoca e aí ele desfoca e some. Aí a gente utilizou duas câmeras, né? A principal e a secundária, igual eu falei pra vocês aqui. Continuando aqui, a gente utilizou alguns B-Rolls, tá bom? Pra fazer esses B-Rolls aqui, eu utilizei o Auto Dolly, vou estar deixando um card aqui, inclusive, na tela de um lado aqui ou aqui, não sei. Onde vocês vão poder ver qual que é o funcionamento de quando eu quero gravar com o Auto Dolly, né? É no vídeo onde eu gravo meus Reels, meus B-Rolls, pra vocês entenderem como é que ele funciona esse carrinho, que é pra ele dar esse dinamismo aqui pro nosso take, belezinha? Então vamos lá. Aí aqui, ela falando, né? A gente fazendo a inversão de cenas. Aqui a gente tem um take aqui, que é de um depoimento, não tô mais querendo esse depoimento aqui no meu computador, mas enfim, não faz diferença. E aí o restante continua sendo a montagem, né? Ela falando, a gente utilizando o B-Rolls enquanto ela tá explicando sobre alguma coisa. Os textos, a gente focou em utilizar bastante nesse estilo que eu mostrei pra você, né? Que é sem chamar muita atenção, mas desfocando, foca e some. Aqui na frente ela vai falar no mesmo estilo, aí eu quis utilizar um glitch aqui mais pesado, que é onde ela tá batendo bastante nas três coisas que uma confeiteira precisa ter, que as confeiteiras já tem no caso ali, né? Que ela fala. Enfim, eu quis deixar ele um pouquinho mais grosso pra chamar mais atenção, já com a câmera secundária, certo? Pra ela ficar assim, ó, dividido metade o rosto dela e metade aqui o lettering, tá? Aí continua aqui e algumas vezes eu faço uma quebra de padrão pra não mostrar, não ficar só ela falando, às vezes eu faço uma quebra de padrão, colocando efeito sonoro, mudando a música, aumentando e aí mostra algumas cenas e depois volta pra ela falando, certo? Que fica mais interessante, mais chamativo do que só fala, 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 fala o tempo todo, belezinha? E a gente prossegue aqui, basicamente a montagem é essa daqui até o final, utilizando b-rolls, pouco efeito, né? Muito chamativo, pra não ficar nada muito estilo carnaval. Aqui coloquei o b-roll, fiz essa imagem aqui no Photoshop pra juntar as duas na foto, que ela falando do antes e depois. Mas basicamente é isso daqui. Com relação à música, eu utilizei músicas épicas de violino, tá? Porque tem bastante contexto com aquilo que a gente tá falando, a gente queria fazer um vídeo mais cinemático, não tem sentido eu colocar aquelas músicas ambientais, eu queria colocar uma coisa mais impactante. Aqui eu utilizei três músicas diferentes, tá bom? De acordo com o ritmo que ela ia falando, começa uma música um pouco mais lenta, a gente vai acelerando conforme o contexto que ela vai falando ali, pra deixar uma música bem épica no final, pra a música realmente terminar em alta. A pessoa, tipo, terminar em extras ali, poxa, eu quero fazer minha inscrição, não sei o que e tal, pra ficar mais chamativo. E aí eu quero mostrar um pouquinho do color grade aqui pra vocês, vamos jogar aqui na aba de cores. E aí aqui eu fiz uma aba, deixa eu desativar o efeito, pra mostrar os nós aqui pra vocês, do que eu utilizei. Ah, em detalhe, vocês estão vendo aqui que tem essa tarde aqui em cima e embaixo, foi proposital, que eu quis colocar aquele estilo cinema, tá bom? Se eu não me engano foi 1.33, alguma coisa assim, não me lembro. Mas enfim, vamos lá, voltando aqui pras cores, tá? Deixa eu desativar os clips, pra vocês enxergarem. Eu edito com dois monitores, tá bom? Então eu deixo uma timeline gigante aqui no meu outro monitor, e aqui no meu Mac, só o preview. Só que como a gente tá gravando essa aula aqui, eu quero mostrar pra vocês, então eu vou utilizar aqui no Mac. Então vamos lá, a minha árvore de nós foi o seguinte, eu utilizei primeiro de tudo o Noise Reduction, tá bom? Porque eu gosto, eu deixo ele ativado aqui, só que é a última coisa que eu mexo, onde eu consigo tirar o ruído dela. Isso daqui que tá aqui não é ruído, tá? É grão. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso daqui é grão, tá? E aí eu coloco o Noise Reduction, pra ele compensar. Se eu desativar, ó, ele fica com um pouquinho de ruído, não sei se vocês conseguem ver. Ó, antes, depois, antes, depois. Só que daí quando eu tiro e coloco o grão, aí ele dá esse estilo bem cinemático. Isso daqui não é ruído, fica bem bonito no nosso vídeo, tá? Aqui no Neon, eu coloquei, é... Só pra ele matar um pouco dessas cores muito acesas, desses pixels muito acesos, tá vendo? Ele é um LUT, na verdade, né? Você vê aqui, LUT e Neon Suppression, belezinha? HDR. Isso daqui eu aprendi no curso do Marcelo Santana, certo? Da 20 Resolve Tutoriais. Bem legal, me ajudou bastante. Então, vamos lá. Aí eu fiz meu IDT, basicamente eu vou resumir, tá? Aí eu fiz toda a minha configuração aqui no HDR, tirei as altas luzes, mexi com o contraste, na verdade, né? Deixei o jeito que eu queria, mais cinemático, primeiro. E aí, aqui no HDR, matei as altas luzes, deixei a pele bem equilibrada aqui. E aí eu comecei a fazer o tratamento das minhas primárias, tá bom? Deixar tudo equilibrado aqui, gente, vendo o nosso Parade, tá bom? Quis deixar tudo mais equilibrado aqui. O vermelho, ele se destaca um pouquinho mais aqui no nosso Parade, porque a maior parte da nossa cena aqui, por exemplo, nessa câmera 2 que eu tô te mostrando, ele é parte da pele. Então, consequentemente, vai tá um pouco mais vermelho. Mexi o contraste, já mostrei. Aqui na HSL foi pra mexer a saturação, a imagem tava bem saturada, né? Vou até tirar o visual. Ó, ela tava bem saturada. E aí, eu joguei aqui o HSL pra fazer a correção de saturação. Depois disso, eu fiz o meu visual, utilizando aqui... Gente, detalhe, eu não vou passar o passo a passo de como é que eu crio esse ColorGrid, tá bom? Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre ColorGrid, recomendo que você conheça o Cinema Class, minha escola de produção de vídeos, onde lá tem uma Master Class onde eu mostro só como fazer ColorGrid aqui no DaVinci Resolve, tá bom? Voltando. Fiz aqui o meu visual pra deixar as cores... Deixar as sombras mais escuras. E eu joguei um tonzinho de azul aqui, ó. Como vocês verem, fica bem mais bonito do que deixar só como se fosse o Rec.709. Aqui no ajuste e no processo eu não utilizei nada. Glow, eu acho que também não utilizei nada. Eu utilizei mais o estilo da árvore do Marcelo, igual eu falei pra vocês, né? E o grão, eu coloquei aquele grão que fica bem bonito, ó. Dá um pouquinho mais de profundidade aqui na nossa pele, ficou bem legal. Belezinha? Fiz esse mesmo... Ah, detalhe, né? A nível de timeline que eu fiz a nossa ODT, eu fiz pro... Pro estilo da Kodak 2383, tá bom? Vou mostrar aqui, ó. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei... Primeiro eu converti o nosso... Vou mostrar aqui pra vocês no IDT, né? Eu converti pra esse CCT e depois aqui no ADT eu tirei de esse CCT e coloquei em Cineon FilmLog que é pra eu ter... Poder utilizar esse loot aqui do Kodak 2383, belezinha? E aí eu utilizei esse último node aqui só pra eu conseguir controlar o sinal. Quase que não tá fazendo diferença alguma aqui, tá bom? Só pra eu conseguir controlar o sinal pra que ele não estourasse lá em cima. Que nem foi necessário, tanto que nem tá fazendo tanta diferença aqui, belezinha? Mas era só por garantia, certo? E aí a gente tem esse resultado aqui, ó. Do antes, que foi gravado desse jeito, e o depois. E aí eu fiz a mesma coisa com a câmera principal, certo? E eu só fiz a mudança do... Do HDR aqui e do IDT pra ficar certinho e ficar as duas com a mesma tonalidade, certo? Bom, pessoal. Então foi esse estilo que eu fiz aqui toda a produção desse clipe. Ficou bem bonito, tá bom? Se você não conferiu, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Eu vou estar deixando aqui no card também pra você assistir o clipe completo, tá bom? Ficou bem legal. Se quiser ir lá comentar, me dá uma moral. O cliente ficou bem satisfeita. E eu queria trazer aqui pra vocês, porque teve bastante gente que curtiu e compartilhou quando eu postei lá no Instagram, belezinha? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vou estar deixando mais dois vídeos aqui na tela. Se curtiu, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais conteúdo como esse. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.